Você quer saber como criar diferentes tipos de vegetações com poucos cliques? Conseguindo ajustar as suas dimensões, formato da copa, formato do tronco e a sua simbologia em planta? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, aqui é a Jéssica e aqui no canal da Oficina Criativa nós mostramos como transformar horas de trabalho em minutos através da nossa metodologia com o Revit e o Twinmotion. E no vídeo de hoje eu vou mostrar detalhes dessas famílias de vegetações que além de ter essa estética incrível, trazem junto com elas uma série de informações de cada uma dessas espécies que estão colocadas aqui nesse projeto. Bom, então vamos lá. Aqui nós temos a planta baixa e a vista 3D com todas essas vegetações. E quando eu clico na vegetação aqui na vista 3D, vai me indicar aqui na planta baixa qual é essa planta correspondente. E notem que aqui a gente tem então que é uma vegetação com copa única e tronco ramificado. Então aqui a gente consegue perceber que são diversas famílias com algumas variações. Então nesse caso tem uma copa única e aqui a gente consegue verificar esse tronco ramificado. E aqui a gente já tem uma outra família que também possui a copa única, mas nesse caso o tronco também é único. Além disso, nós temos aqui palmeiras e também algumas vegetações que são arbustinos. Bom, agora eu vou mostrar como a gente consegue então personalizar essas famílias. Vou selecionar, pode ser então essa família aqui. E notem que nós conseguimos ajustar o diâmetro da copa, a altura da copa, o diâmetro do tronco e a altura desse tronco. E tudo isso vai nos dar aqui uma altura final. Então quando nós trabalhamos com paisagismo, é interessante nós termos esses dados de forma separada. Que é então a altura da copa e a altura do tronco. Bom, então vamos lá. Vou fazer então aqui alguns ajustes. Vale se orientar que esse projeto em específico, nós estamos trabalhando com a unidade em centímetros. Então nós temos uma copa com diâmetro de mil centímetros e também uma altura com mil centímetros. Se eu vier aqui e ajustar esse valor, então digamos que eu coloque aqui que o diâmetro vai ser 500 ao invés de mil. Já vai então ajustar esse diâmetro. E notem que da mesma forma que ajusta aqui na vista 3D, ajustou também aqui na planta baixa. Outra forma de nós conseguirmos fazer esse ajuste é vir diretamente aqui na planta baixa e clicar nesses manipuladores. Que eu posso então puxar e aumentar, por exemplo, o diâmetro. E quando eu faço isso, já vai alterar automaticamente esse valor aqui nas propriedades e também no formato 3D dessa árvore. Além desse parâmetro, a gente consegue então ajustar aqui a altura. Então até então nós ajustamos aqui a questão do diâmetro. E se eu alterar então para 700 aqui, por exemplo, vai diminuir a altura dessa copa. E o mesmo vale para o diâmetro do tronco e a altura do tronco. Então nós podemos, por exemplo, diminuir esse diâmetro. Então por enquanto está com 40, vou colocar para 30. E quando eu faço isso, já vai ajustar o diâmetro desse tronco. E eu consigo também ajustar a altura desse tronco. E notem que aqui a altura final está de 1.200. Se eu colocar aqui 400, vai diminuir e automaticamente também vai diminuir a altura total dessa espécie aqui. E esses parâmetros que eu acabei de mostrar para esse tipo, que tem então uma copa única e o tronco ramificado, vai valer também para as outras vegetações. Então quando eu clico, por exemplo, aqui na copa única com o tronco único, também vai ter todos esses parâmetros. E o mesmo vale aqui para as palmeiras. Então vou fazer agora aqui um teste para essa palmeira aqui. Então notem que ela tem um diâmetro de 877. E agora eu vou ajustar e vou colocar então, por exemplo, 1.000. Vou dar um Enter. E agora a gente vai então ajustar o tamanho. E já aumentou também aqui na simbologia dela. Então conforme nós vamos ajustando, pode ser tanto na planta baixa, quanto na vista 3D. Ou então aqui nos parâmetros, já vai ajustar em todos os locais de forma automática. Já que aqui no Revit nós trabalhamos com base em um modelo único. Então todas as plantas, cortes e elevações vão partir desse modelo único. Outro detalhe que é interessante eu mostrar para vocês é que nós podemos escolher se nós queremos então essa representação gráfica aqui. Ou se nós queremos então visualizar como elas estão aqui no 3D, só que em planta baixa. Para isso basta eu vir aqui no modo de resolução e dessa forma que está no modo baixo. E se eu vier aqui e selecionar, por exemplo, o modo alto, nós vamos conseguir então visualizar a geometria 3D. Vou voltar então aqui para o modo baixo. Vou clicar aqui mais uma vez e vou colocar no modo baixo. Um ponto importante de destacar é que todas essas vegetações, elas possuem então uma espécie que está aqui categorizada. Então por exemplo, quando eu clico aqui nessa vegetação, vai me mostrar qual é o nome científico e qual é então o nome popular dessa vegetação. E essas dimensões que estão aqui, elas são então condizentes com esse tipo aqui. Inclusive, quando eu clico aqui nas propriedades, vai me mostrar então uma lista para cada um desses tipos de vegetações com diversas espécies já criadas. Então com todos esses parâmetros já ajustados. Além disso, a gente vai ter aqui outras informações em relação a essa espécie em específico. E eu vou mostrar isso para vocês através então dos identificadores. Então vou dar ESP duas vezes aqui. E quando eu dou então TG no teclado e me aproximo, por exemplo, aqui dessa vegetação, vai me mostrar então o nome científico e o nome popular. E também para qual grupo ela pertence. Nesse caso, no grupo Arbora. Então é uma árvore que nós estamos visualizando aqui. E nota que conforme eu vou indo com o mouse, ele vai me mostrando isso das outras espécies. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma jabuticabeira. Depois aqui ao lado eu tenho uma lavanda. Depois aqui a gente tem outra jabuticabeira. E conforme a gente vai indo, vai me mostrando que, por exemplo, essa daqui é uma palmácia rábido e raposa. E conforme então a gente vai passando o mouse, vai nos dando esses dados de todas essas espécies aqui. Bom, vou identificar, pode ser essa vegetação aqui. Então vou clicar aqui e vou colocar aqui para o lado. Vou clicar mais uma vez. E agora vou dar ESP mais uma vez. E além dessa informação, então, do nome científico e do nome popular, quando eu clico aqui, vai me dar uma lista com diversas outras categorias. E aqui, por exemplo, a gente tem a ficha completa com todos os parâmetros presentes aqui nessa vegetação. Então nós temos origem, porte, densidade da copa, folhagem, flor, fruto, raiz, requisito de água, requisito de luz, resistência ao frio, resistência à estiagem, clima, ciclo de vida, crescimento anual, uso, coroa, tronco e toxicidade. Além então das dimensões totais aqui dessa vegetação. E se eu quiser, por exemplo, somente um conjunto dessas informações, nós também conseguimos fazer isso através dos identificadores. Então quando eu clico aqui, eu posso ter, por exemplo, a questão das características físicas, que vai me dar somente as características físicas. Ou então eu posso vir aqui e pegar os requisitos de água. E vai me mostrar os requisitos de água. Então dependendo da informação que eu quero trazer, eu posso escolher aqui entre esses diferentes identificadores. Como por exemplo aqui, sobre as necessidades. Onde eu vou mostrar o clima, requisitos de água, luz e resistência ao frio e a estiagem. E além de eu conseguir então puxar essas informações através dos identificadores, existem diversas tabelas já pré-configuradas por aqui, que mostram todas essas informações. Então para quem não sabe, aqui no Revit, quando a gente coloca uma informação, que nesse caso são todas essas informações em relação a essa vegetação, eu consigo puxar esse dado em diversos locais. Um deles é através dos identificadores, que vai puxar esse dado. E outra forma são através das tabelas. Então vou vir aqui e vou clicar duas vezes aqui na ficha completa. Então vou clicar duas vezes. Vou maximizar agora essa vista aqui. Então vou dar TW no teclado. E aqui está então a ficha completa, onde nós temos todos aqueles dados agora em formato de tabela. Onde mostra então todas as vegetações que estão inseridas nesse projeto. Então tudo que eu mostrei antes ali no identificador, também está aqui nessa tabela. E da mesma forma, nós vamos ter tabelas com as informações agrupadas. Então essa aqui é uma tabela geral, que mostra tudo. E a gente consegue, por exemplo, vir aqui numa tabela com as características físicas e todas as vegetações que estão aqui inseridas. E a melhor parte disso tudo é que essas tabelas, elas são preenchidas automaticamente, conforme nós vamos inserindo essas vegetações no projeto. Então agora eu vou mostrar como que a gente faz para inserir essas vegetações do zero. Bom, então vamos lá. Vou voltar aqui para a planta baixa. Vou fechar, inclusive, uma dessas tabelas que estão aqui abertas. Vou deixar somente com a vegetação geral. Vou dar WT no teclado para separar aqui a nossa vista. Então nós temos aqui a planta baixa, nós temos aqui a vista 3D e aqui nós temos então a tabela com toda essa categorização. E agora eu vou então inserir uma vegetação que já existe aqui nesse nosso modelo e nós vamos ver então que a tabela vai atualizar automaticamente. Inclusive, quando nós viemos aqui nessa tabela e clicamos, por exemplo, aqui em cima do valor da tabela, vai nos mostrar aqui na vista 3D qual é essa vegetação. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, eu consigo visualizar qual é essa vegetação aqui destacada. Bom, então vou colocar uma outra vegetação e para isso eu posso inclusive vir aqui e copiar uma dessas vegetações existentes. Então vou clicar nessa vegetação que nós estávamos então ajustando antes, que é então jacarandá. E a gente consegue visualizar que está aqui na tabela. Então se eu vier aqui e copiar aqui para o lado, então vou dar CO no teclado, vou clicar aqui num ponto de referência e vou copiar aqui para o lado, já vai aparecer que a partir de agora nós não temos um, mas temos duas vegetações desse tipo. E da mesma forma, se eu vier aqui e deletar essa vegetação, ela vai deixar um. E se eu vier aqui e deletar mais essa vegetação, vai sumir essa linha da tabela. Agora, para eu inserir uma nova vegetação, basta dar CM no teclado. E aqui nas propriedades eu consigo então escolher entre as diversas espécies e tipos que nós temos por aqui. Então quando eu clico aqui, vão ter diversos tipos de copa múltipla e tronco ramificado, vegetação também com copa única e tronco ramificado. E conforme eu vou então rolando aqui o mouse, vai mostrando diversas outras opções. Bom, vou selecionar, pode ser essa daqui. Então vou clicar aqui e agora para inserir, basta eu vir aqui na ponta baixa, dar um clique. E feito isso, então já inserimos e está aqui essa vegetação que nós acabamos de inserir. E nesse caso aqui, ela tem diversas copinhas, além da copa principal. E se eu quiser criar uma vegetação que não existe aqui na listagem, como nós podemos fazer isso? Para isso, nós podemos então criar uma vegetação e depois ajustar todos os parâmetros e inclusive escolher a simbologia que faz parte dessa vegetação. Vou mostrar agora isso para vocês. Vou inclusive fechar aqui as tabelas. Vou dar então CM no teclado mais uma vez. E aqui nas propriedades, agora eu vou escolher, pode ser então, uma vegetação com copa única e tronco ramificado. E notem que aqui a gente tem padrão para duplicar. Então vou escolher esse primeiro aqui e vou inserir então aqui na planta baixa também. Vou colocar, pode ser aqui ao lado dessa que nós acabamos de inserir por aqui. Então vou vir aqui e vou clicar aqui. E feito isso, já criou aqui a árvore. E agora a gente consegue, inclusive, ajustar essa simbologia. Então vou dar isso duas vezes, vou clicar aqui nessa vegetação que nós acabamos de inserir. E aqui dentro a gente tem então editar tipo. E quando eu clico aqui, dentro das configurações dessa vegetação, nós temos aqui a parte gráfica, onde mostram os símbolos. E por enquanto a gente está então utilizando essa simbologia verde de círculo. Eu posso clicar aqui e selecionar dentro de todas essas simbologias, uma outra simbologia para inserir. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e vou escolher, pode ser, então, um círculo laranja. Vou clicar aqui, vou dar OK. E essa simbologia agora ficou então na cor laranja e ficou também com essa outra simbologia gráfica. Além disso, a gente consegue, aqui dentro, ajustar esse símbolo aqui do centro. Então, notem que esse daqui, por exemplo, está em formato de cruz. Aqui eu tenho outros formatos também, circulares ou então hexagonais. Eu posso fazer esse ajuste também clicando aqui na vegetação, entrando aqui dentro do editar tipo. E aqui eu tenho, então, o tipo de eixo gráfico. E eu consigo, então, escolher qual eixo gráfico vai ser utilizado para essa espécie. Vou colocar, por exemplo, o hexágono, vou dar um OK. E feito isso, já vai atualizar também essa simbologia do eixo gráfico. E agora, da mesma forma, eu posso clicar aqui nessa vegetação, aumentar, por exemplo, aqui o tamanho da copa, arrastando aqui a simbologia e consigo ajustar todas as dimensões aqui nas propriedades. Então, vou deixar, por exemplo, aqui com caule maior e também com uma altura da coroa um pouquinho maior. Vou colocar 500, Enter, e com isso a gente consegue ir ajustando. E além de toda essa personalização que eu acabei de mostrar para vocês, ainda tem outro fator que nós conseguimos personalizar nessa vegetação, que é o formato dessa copa única. Então, quando eu venho aqui também em editar tipo, nós temos aqui um parâmetro que é o tipo da coroa. E quando eu clico aqui, vai mostrar, então, uma lista com diversas opções para nós escolhermos. E se, por exemplo, eu vier aqui e selecionar esse outro tipo, e agora vou dar um OK, notem que acabou de atualizar esse formato. Então, agora não é mais um círculo, mas sim vai ter esse outro formato aqui, essa vegetação. E se eu vier aqui e trocar também para um outro formato, mais uma vez, vou clicar aqui, e vou mais uma vez aqui no tipo da coroa. E notem que aqui a gente tem esse fator 02, o que significa isso. Então, agora, quando a gente alterou o formato dessa copa, o diâmetro maior não está mais no centro, mas está deslocado. E conforme a gente ajusta esse fator, ele vai, então, trocar o local desse eixo. Então, ele vai, então, do 02, do 0, na verdade, até o 1, sendo que 0,5 vai ficar no centro, e conforme a gente for ajustando, vai alterar. Então, se eu vier aqui e agora colocar, por exemplo, o fator 0,6, e vou dar um OK, vai trocar, então, esse eixo aqui para cima. Então, vou dar um CTRL Z, esse daqui é 0,6, esse daqui é o 02, e se eu der agora mais um CTRL Z, ele vai alterar, então, e vai colocar esse outro formato de copa por aqui. Certo, pessoal? Então, com tudo isso que eu mostrei agora, nesse vídeo, você consegue ter flexibilidade para criar qualquer tipo de vegetação para o seu projeto de paisagismo, ou então, seu projeto arquitetônico. Agora, eu quero saber aqui nos comentários o que você achou disso tudo. Vou ficando por aqui. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho